Quando se fala de desporto, é impossível dissociar de alimentação. E por isso, o Sporting Club Braga criou um departamento dedicado a esta área intrínseca ao clube. Fica assim a conhecer o novo departamento de alimentação e sustentabilidade do Sporting Club de Braga. Este novo departamento surge ao fim de eu acompanhar a equipa durante um ano. O departamento aqui alimentar vai pôr em prática aquilo que são os conceitos teóricos da parte nutricional. Nós queremos que depois à mesa tenhamos a melhor refeição possível, de forma que o atleta consiga cumprir aquilo que nós pretendemos em termos nutricionais. O departamento médico e de nutrição estipula todas as regras e os alimentos. A minha função aqui é torná-los muito mais apetecíveis. Com o sentido de responsabilidade social na base do projeto, este parte de três palavras-chave. Local, sazonal e sustentável. Fazer com que as imentas se adequem ao sítio onde estamos. Dependendo do local para onde nós vamos, o chefe apresenta-me opções alimentares características da zona. E depois verificámos em termos nutricionais se realmente é algo que pode ser aceitável ou de que forma podemos contornar determinado prato que é sugerido pelo chefe. A maior luta e uma das lutas com isto é reduzir o desperdício alimentar. De enorme importância, tal como a sazonalidade dos alimentos, a escolha dos melhores alimentos, tinha que ser de uma pessoa que está dentro da cozinha e que consegue fazer essa melhor gestão. A maior luta e uma pessoa que está dentro da cozinha e que consegue fazer essa melhor gestão.